Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube E hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu tô indo ver a suspensão do meu carro, né mano? Pra quem não sabe, eu uso aí uma fixa E hoje eu estou indo lá no mecânico pra gente ver Pra gente resolver umas coisinhas Só que o que acontece? Eu tô usando o GPS aqui E como eu tô usando o GPS, eu não posso, não tenho como eu gravar E usar o GPS ao mesmo tempo Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, quando eu chegar lá eu vou tá começando a gravar pra vocês Então mano, que na verdade eu falei meio rápido aí no começo, né cara? É que eu já tava louquinho pra sair mesmo Aí por isso que eu comecei a fazer o vídeo meio rápido, hein mano? Mas a gente já tá indo lá Onde a gente tá indo lá, o cara Ai, delícia! Aí, onde a gente tá indo lá, mano O cara só mexe com suspensão, tá ligado? O cara é bom na suspensão mesmo Chegar lá, vamos trocar uma ideia com ele, vocês vão vendo qual que é O cara é bravo na suspensão Entendeu? E a gente vai tá indo lá Calma aí, calma aí, ó, quebra a bola, ó, quebra a bola Não, isso aí foi suave Foi suave Tem uns que passam aí que, meu Deus do céu, faz o regaço, hein? Então eu tô querendo trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês Mais sobre carro Gostou do carro da gurizada aí Acho que vocês vão gostar, vão curtir, né? Tem bastante carro aí Uma bastante gurizada aí Que iria curtir de tá mostrando os projetinhos, né mano? Mas é um projetinho aí Que eu tô querendo fazer A gente vai tentar fazer de pouquinho em pouquinho Até dar certo Vocês veem que eu tô filmando meio Meio merda aí, mano É porque eu não tenho suporte ainda aqui desse carro, entendeu? Vai ficar filmando E eu tô dirigindo, né? Então Tem que prestar atenção no volante Primeiramente Né? E tchau, obrigado Bola pra cima e vamos doido E é isso aí, mano Chegando lá eu tô Chegando lá eu começo a filmar novamente pra vocês É isso aí, gurizada Chegamos aqui, ó No Marques Suspensão Tô me dando uma olhada no carro aqui, ó Aí, ó Já demos até Arrumadinha aqui Do B-Octava Esse aqui é o Marques, gurizada O cara que manja na suspensão E aí, Marques, tudo certo aí? Aí Pronto? Se o cara quiser mexer no carro aí Pode vir aí que você manja Pode vir, pô Manja todo tipo de suspensão? Qual que você manja? A fixa, a rosca Ar tudo Ar nós Tá o jeito Aí, gurizada O cara é o que manja suspensão Não trabalha com suspensão há muito tempo, Marques? Claro, faz hora, hein? Vixe, Maria Tem mais de 10 anos Aí, gurizada Esse cara que é bom, hein? Pra você que não confia em qualquer pessoa mexendo no seu carro Você pode vir aí Que o cara manja aí, ó O Onix ficou filé Você entendeu? Ficou top E vai ter mais mudança aí, pô Entendeu? Tem um Onix aqui também Um Onix não Um Peugeotzinho aqui, ó Esse daqui é o que? É 17? 18 18? Ó, nas 18, mano Tá brabo, hein? É de cliente E ele tem um golzinho quadrado aí, hein? Que nós tá pensando em fazer um videozinho pra vocês verem aí, hein, pô? Golzinho quadrado, filé aí na ar, né? Na ar, vai Coisa linda Vai ser um projetinho fácil Tá vindo ainda Pronto, aí, gurizada Ó Projetinho aí do golzinho quadrado Que nós quer filmar pra vocês aí Mas o O Peugeotzinho dá filé também, mano Ó Cê é louco Que isso, hein? Aí sim O Onix aí, gurizada Ó Agora ficou filé, hein? Serviço de qualidade Pode vir E, ó Equipe do Marques aí Tudo certo aí, né? Ficou certo? Aí, pronto Ué, mano Mas como assim? Já tá dentro do carro de novo? Pois é, gurizada Aqui foi bem mais rápido do que eu achei Achei que ia demorar aqui umas duas horas Que nada Os caras é muito bom no que faz, entendeu? Os caras é bom É bom demais no que faz Aqui não demorou nada Nada, nada Rápido, rápido, rápido Indico os caras bastante aí Quem quiser Aqui não demorou nada, mano Arrumou o que tinha que arrumar Agora tô vazando, né, mano? Curizada, ó Montaninha Joguinho de roda Bonitinha Cê é louco, hein? Ó o Fusquinha, ó o Fusquinha, ó o Fusquinha Ó o Fusquinha Rapaz Esse eu compro Esse eu compro Muito louco, muito louco Então, gurizada O que acontece? Já tava indo embora, né? Tava passando aqui na avenida Acabei vendo esse carro parado aqui, né? Acabei pedindo pro pessoal aqui Se eu podia tá fazendo um vídeo do carro pra vocês O proprietário até deixou Falou que não tem problema nenhum Só falou que tá um pouquinho sujo Mas não tem problema, né? Então esse daqui Criou que seja um Audi RS7 Envelopado, gurizada Olha só a coisa linda Nas pinças Verde Ave Maria Que coisa linda, hein? Carro muito bonito E aí, o que vocês acharam, hein? Coisa bonita demais, hein, mano? Olha só a frente desse carro Ave Maria Meu Deus do céu, hein? Ô louco, hein, mano? E aí, sabe o que eu achei interessante? Aqui, olha o que o pessoal usa aqui, mano Pra pendurar a mangueira Rapaz Se eu tivesse um desse aqui na minha casa, hein? Filé demais, hein? Meu Deus do céu Ó, eu nem ia parar aqui, cara Eu nem ia parar aqui É que eu tava passando pela frente aqui, ó Lá o ônix parado lá, ó Tava passando pela frente aqui Acabei vendo esse carro parado aqui O pessoal acabou deixando Eu dar uma filmada aí Muito louco Não, mano Vocês não tá ligado Eu tava passando aqui Eu falei Ah, vê aquele carro ali Eu vou lá E eu fui, pô Carro muito massa O cara foi super gente boa Falou Ó, não, pode filmar aí, cara Só tá sujo Eu falei Não, mano, tranquilo Vou mostrar pra gurizada aqui Que eles vão ficar doidos também Louco demais, hein, mano? Agora eu vou continuar indo embora aqui, né? Se eu achar mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Aí, gurizada Passando aqui rapidão Só pra mostrar esse HB20 aqui pra vocês Se liga É de um parça aí, mano Ó Ó no joguinho Mano, eu vou parar aqui Vou mostrar ele mais de perto pra vocês Gurizada HB20 Sedã Ó Esse aqui tá na ar, hein, mano Joguinho de roda É 18 esse aqui Eu acho, hein, mano Acho que é 18 Esse aqui É 18 Ave Maria, papai Segura, hein Não é pra qualquer um não, hein, mano Tá na ar, pô Cê é louco Tá engolindo Tchau Chama, hein Chama Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Bora ver aí, né Se nós faz um videozinho Um projetinho do videozinho Pra ele aqui, né É Mostrando mais esse carro aqui pra vocês, né, cara Passei mesmo só pra mostrar aí O carrinho pra vocês Então, gurizada Cheguei em casa aqui agora Só pra ser ir no cabeleireiro, né, mano Acabei de chegar em casa aqui Tudo certo O dia de hoje foi só um vlogzinho rápido aí pra vocês Pra mostrar à direita aí Só um rodezinho aí, né, mano Um vlogzinho de boa Curti muito de fazer esse vídeo Arrumei a suspensão do carro Que eu tava vendo que tava tendo uma diferença Fui lá Hoje arrumei, né Mostrei alguns carros que eu achei no caminho pra vocês, né Espero que vocês gostarem desse tipo de conteúdo de vídeo, mano Eu vou ficando por aqui, tá ligado E vamos ver se a gente trai mais vlogzinhos aí pra vocês, né, mano Hoje eu tô falando meio bolado aqui Porque eu já tô com sono Falar a verdade pra vocês Tô com sono E outra, mano Tô querendo abrir um canal de jogo Um canal só pra jogo Eu sei que eu posso misturar daí, entendeu Mas tô querendo abrir um canal só pra jogo Se isso acontecer Eu vou tá vindo aqui no canal Avisar pra vocês Beleza? Quem quiser também esse canal pra jogo Só falar aí Que eu já vou tá agilizando O vídeo foi esse Um vlogzinho bem rápido Próxima vez que eu estiver fazendo alguma coisa no carro Eu já vou tá filmando e mostrando pra vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui